Sorrisinho de puto Deixa ela sonhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lãs E escondendo a tatuagem Se o uísque rei nesse Sorrisinho de puto Deixa ela sonhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lãs E escondendo a tatuagem Se o uísque rei nesse Se ficavam e ela vem toda de graça Quando essa aqui tocar no baile Ela vai tirar calcinha Caralho O que nós tem que você quer neném? O que nós tem que você quer neném? Felipe Play Muita nota de cem Quando essa aqui tocar no baile Ela vai tirar calcinha Caralho O que nós tem que você quer neném? O que nós tem que você quer neném? Felipe Play Sorrisinho de puto Deixa ela sonhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lãs E escondendo a tatuagem Se o uísque rei nesse Sorrisinho de puto Deixa ela sonhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lãs E escondendo a tatuagem Se o uísque rei nesse Se ficavam e ela vem toda de graça Quando essa aqui tocar no baile Ela vai tirar calcinha Caralho O que nós tem que você quer neném? O que nós tem que você quer neném? Felipe Play Muita nota de cem Quando essa aqui tocar no baile Ela vai tirar calcinha Caralho O que nós tem que você quer neném? O que nós tem que você quer neném? Felipe Play Muita nota de cem Deixa ela sonhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lãs E escondendo a tatuagem Se o uísque rei nesse Se ficavam e ela vem toda de graça Não tem jeito Mas eu piquei MT Eu te amo Eu te amo Eu te amo